Olá! Vamos começar o nosso vlog de uma forma diferente. Hoje vai ser o vlog do mês-versário do Rubem, 4 meses. No vídeo que eu passei roupa, eu deixei no final do vídeo uma pergunta. Qual será o mês-versário do Rubem? Qual será o tema? Não esqueça de ficar até o último numerozinho do vídeo, porque sempre tem... Sempre tem alguma enquete no final do vídeo, alguma pergunta, alguma dica, um versículo, então fica até o final do vídeo. Essas titias ficaram até o final do vídeo, eu já escrevi o nome delas aqui, e elas acertaram o tema. As titias que não acertaram o tema, não fiquem tristes, o nome de vocês também está anotado, e a gente vai orar por todo mundo a partir de agora. Mas tem umas titias, 12 titias acertaram o tema. Foram 66 titias que comentaram, e as 12 que acertaram o tema. Qual o tema? O tema do mês-versário foi? Hora do banho. O Rubem, quem está aqui desde o início, sabe que ele ama tomar banho. Então esse foi o tema escolhido pra esse mês, 4 meses, porque eu comprei uns patinhos, e ele passa o dia com o patinho mordendo. Então uniu uma coisa a outra. Foi bem simples, mas assim, foi muito especial. E ó, aqui os patinhos. Então vamos lá, né? Tô enrolando, vamos lá. Eu anotei aqui o nome de todo mundo. Vou começar, o nome do canal é Vamos Ser Feliz. Vamos Ser Feliz. Eu não sei o nome da amiga, porque o nome do canal é esse. Vamos Ser Feliz, acertou. Beijo, amiga. A próxima, Raquel. Beijo, Raquel. Elaine Ribeiro. Beijo, tia Elaine. Regiane Guerreiro. Beijo, tia Regiane. Luluzinha. Beijo, tia Lu. A Márcia. E a Michelle. A Michelle nasceu. O Rubem nasceu no mesmo dia que a Michelle nasceu. A Michelle é um pouquinho mais velha que o Rubem. Então, beijo aí pra tia Márcia e pra prima Michelle. Eloísa Santos. Beijo, amiga. Tia Cris. Acertou, tia Cris. Sandra Santana. Beijo. A Ellen, que é amiga do Instagram. Beijo, Ellen, pra família inteira. Vamos lá. A próxima de tia Mauriceia, que tá aqui com a gente desde muito tempo. Desde muito tempo. Um beijo, tia Mauriceia. E a amiga tia Nathalie. Beijo. Essas foram as doze titias que acertaram o tema do mês versário do Rubem. Vamos lá agora pra esse vlog que tá muito especial. Cuida, amiga. Fica até o final do vídeo. Tchau. Tchau, não. Continua aí. Não poderia começar esse vlog de outra forma. Quem disse que o tema do mês versário seria hora do banho? Acertou. Olha a folga nesse minuto. Como ontem ele tomou banho na água fria, aí ele botou os pés na água já temeroso. Olhando pra mim com o olho arregalado. Quando ele viu que a água tava morrinha, aí ele ficou todo feliz. Eu amo tomar banho. Eu amo tomar banho. Ele se diverte mesmo tomando banho. Vou terminar de banhar ele. Daqui a pouco eu apareço com os preparativos do mês versário. Olha só. Eu peguei a imagem da internet. Aí eu aumento o zoom aqui em cima, ó. Só aumentar o zoom. Aumento o zoom. Aí eu desenhei, ó. Agora eu vou passar pro EVA. O Gubben tá dormindo. Cortei o patinho. Eu cortei ele todinho. Cortei a asinha separada, ó. Pra colocar aqui. Aí agora eu vou riscar aqui o EVA. E daqui a pouco eu mostro prontinho. A culpa desse pato. Olha quem acordou. Segura. E a mamãe já terminou. Olha só. Eu fiz rapidinho ele dormindo mesmo. Eu fiz agora de manhã. Porque quando os meninos chegam. Aí eu não fico mais com muito tempo pra fazer. E eu queria logo ver prontinho. E já são dez e pouco. O Gubben nasceu, mamãe. Dez e quarenta. O Gubben nasceu. Glória a Deus. Todo mês a gente lembra. Todo dia a gente lembra. Mas no dia do mês é mais forte, né? A lembrança. Então agora eu vou só fazer o número quatro. Naquele mesmo processo. Vou lá no computador. Risco o número. Depois risco no EVA. E tá pronto. Vou fazer o número amarelo mesmo. Pra colocar no meio. Aí eu vou colocar só uma coxa do beço. Que é azul em cima. E quando o bolo chegar. Só a noite agora. Aí eu mostro como é que vai ficar. Uma dica pra você que vai tirar foto de números e letras também. Na foto com o celular, com a câmera frontal. O número pra ficar bom, ó. Tem que estar ao contrário. O certo seria assim. O meu certo é esse. Mas o certo da câmera é esse. Então vamos colocar na parede desse jeito. Olha o presente do mês versado do Rubem. Minha mãe e meu pai vieram aqui. E trouxeram compras pra gente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado das compras do mês. Ou eu vou mostrar logo nesse vlog. Não. Vou fazer um vídeo separado. Aí a gente conversa sobre isso. Vamos continuar o nosso vlog. Do mês versado do Rubem. Tá tudo pronto já. Tudo quase pronto, né? Eu tô só arrumando a mesa. Que eu vou arrumar só a noite. E o bolo. E um bem simples. Arroz. Ovo. Linguiça. E farofa. Tá bom. A Bela pegou uma linguiça aqui. Você está se sentindo com quatro meses. Eu estou muito feliz, mamãe. Muito feliz eu estou. Eu estou muito feliz. É, mamãe. E o Rubem, ele não dorme à tarde. Ele passa a tarde. Arteira. Assim. O Rubem não é na rede comigo. É no sofá. Precisamos providenciar alguns brinquedinhos pra ele. Porque ele quer botar tudo na boca. E os brinquedos que os meninos têm são brinquedos de crianças grandes. E machuca a boca dele. Aí ele fica meio sem ter o que fazer. O brinquedo dele é minha mão. Ou então eu canto pra ele. O bebê tá postando vídeo pra mim. Daqui a pouco tá no canal. Hoje já é terça, né? Então o vídeo tá super atrasado. Porque eu não tive tempo. Porque ele não deixou eu editar ontem. E hoje também. Mas aqui pra noite dá certo. Aí esse aqui eu só coloco no canal amanhã que é quarta. Se Deus quiser, né? E o Rubem deixa. Qualquer novidade eu apareço. Acho que eu só vou aparecer agora. Quando eu estiver arrumando o Rubem pro mês do assado. Só mais tarde. Quando o bolo chegar, aí a gente aparece. Né, Rubinho? Ô, bebê. Dá um pouquinho. Não, não, não. Dá um pouquinho. Essa menina é uma grudenta, mamãe. Mãe, sai, mãe. Sai, mãe. Sai, menina grudida. Aqui, sai, sai. Bate seu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa esses patos aí um instantinho. Deixa esses patos aí, meu filho. Só um pouquinho. Tá quieta, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado. Aborrecido. Rubem! Ou assustado. Mesmo que tem, eu não tenho nem dente. Tá difícil. Eu não tenho nem dente. Pronto, tá? Animação desse menino. Vamos bater o parabéns do Rubem, hein? É, eu tô comendo o bolo. Não, não. Não, não. Não, não. O que é afish? Vá, eu tô comendo o bolo. Antes de passar pra cá, eu tô comendo. Porque eu tô comendo o bolo. Também tá preso da manhã. Ou ação. Ou ação. Ou ação. Boa noite! Olha a fofura que é esse bolo E o tanto de recheio que tem nesse bolo Uma delícia, uma delícia Uma delícia Quero pedir a você que tem Instagram Siga a minha amiga que faz bolo Vamos ajudar ela a crescer lá no Instagram Pra divulgar ela Vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo Pra você ir lá e conhecer o trabalho dela E seguir, mesmo que você não mora aqui em Fortaleza Vamos seguir o canal dela O Instagram dela Seguir o Instagram, tá? Canal não, Instagram Pra que ela venha crescer E venha ter muitos trabalhos Voltei aqui pra finalizar o nosso vlog Já é outro dia Quarta-feira, dia 15 Dia agosto E eu vim fazer um resumão de como foi o nosso dia de ontem Eu comecei o dia com aquele vlog que eu coloquei ontem aqui no canal Eu conversei um pouco sobre o que estava acontecendo E assim que ele terminou Eu já fui, como eu falei, né? Me animei Fui começar a fazer a bandeirinha do mesvessário Desenhei os patinhos Não, Belinha A Belinha tá aqui atrás Com o pato do Rubem E... Então, o dia começou, né? Eu realmente levantei a cabeça E... Como eu sempre falo com você Vai dar tudo certo Consegui fazer os patinhos Consegui arrumar as coisas E quando foi 11 horas E me chegaram na escola A gente foi surpreendido, né? Como eu mostrei no vlog Os meus pais, eles sempre levam os meninos pra escola E vêm deixar E... É assim, interessante Que aquele vlog que eu conversei com você Sobre o que estava acontecendo Sobre as dificuldades Eu coloquei esse vlog Antes Não, eu coloquei esse vlog no ar aqui no YouTube À tarde Então... Eu não vou dizer Ah, eles viram o vídeo E vieram trazer as coisas Não, eles não viram o vídeo Porque o vídeo não estava no YouTube ainda Eles realmente foram tocados pelo Senhor Os meus pais, eles são uma benção na nossa vida Toda família tem suas diferenças Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois Mas, assim... Eles sempre nos ajudaram Desde o início do casamento Desde o início Eles são uma benção na nossa vida Mas eu não gosto de estar pedindo as coisas Eu não gosto de dizer Ah, tá faltando as coisas Tá faltando isso Porque nós temos aprendido Eu e Isaías A depender de Deus A confiar no Senhor realmente Quando eu confio no Senhor Quando eu dependo de Deus Eu não confio no que as pessoas podem me oferecer Eu sei que alguém pode me ajudar Eu sei que chega um extremo Que realmente Deus vai permitir que eu peça ajuda a alguém Porque eu não posso ser orgulhosa Ao ponto de não pedir ajuda Se eu sei que alguém pode me ajudar Mas ontem Como eu conversava com você Eu estava confiando no Senhor E eu tinha certeza Como eu tenho até agora Até hoje Que é outro dia E que Deus moveu o coração dos meus pais E eles trouxeram as compras Eu creio que Deus continua no controle Eu creio que Deus continua trabalhando na nossa vida E eu preciso crer E se eu crer Eu preciso descansar no meu coração E foi isso que eu fiz E a gente foi surpreendido Eu vou fazer um vídeo Só mostrando as compras Como eu sempre faço todos os meses Eu não coloquei nesse vlog Como você viu Porque eu quero ter um papo Só sobre isso com você Sobre a dependência de Deus Mas eu tinha que compartilhar aqui No vlog do mês-versário Como é que aconteceu Então A gente está Dependendo de Deus Confiando em Deus Como sempre estivemos E eu queria compartilhar com você Nesse vlog É uma coisa que aconteceu Quando a gente estava Com uns dois anos de casado Tinha o saluberguinho Quando nós casamos Nós vivemos muito super bem O primeiro ano de casado Os seis primeiros meses Nós moramos de aluguel Por um tempo Por seis meses E quando meus pais Souberam que... Não, Belen, eu seguro ele Quando meus pais souberam que eu estava grávida Eu já estava com seis meses Então eles se preocuparam com o aluguel Era muito pequenininho Era um quartinho muito pequenininho Era só uma sala e um quarto e banheiro E tinha um quintalzinho Era bem dentro da comunidade mesmo E os olhos estavam trabalhando Mas a gente tinha As nossas dificuldades E um certo dia Eu estava arrumando a casa Arrumando Eu sempre fui muito cuidadosa Com as minhas coisinhas E eu estava arrumando as coisas E deu vontade De eu comer uma comida Aí eu... Eu conversando Eu sempre conversei com Deus Assim, sozinha, sabe? Aí eu disse Ô senhor Eu queria tanto comer um cuscuz Cuscuz da minha avó Que a minha avó Ela sempre faz cuscuz Fazia, né? Agora ela já não faz É... Cuscuz com linguiça, né? Aí eu... Eu falei só com Deus Eu não falei pra ninguém Não tinha com quem eu falar E naquela época Eu não tinha rede social Não tinha essas coisas Era mesmo... Até era bom Era muito bom naquela época É... Então Eu continuei arrumando a casa Terminei Me deitei na rede com o Berguinho E quando foi... Depois a porta bateu E ninguém ia me visitar naquele lugar Porque era um lugar bem assim Bem difícil acesso E era a minha avó A minha avó Tinha ido nos visitar Tava só o Berguinho em casa E quando ela entrou Ela disse assim Ô carinha, eu tava lá em casa Eu senti uma vontade Tão grande de vir aqui Ver vocês E eu não tinha nada pra trazer Mas eu fui lá no armário E eu trouxe um cuscuz E três linguiças Sim Deus moveu o coração na minha avó E levou até onde eu tava O que eu queria comer O que eu tava com vontade de comer Essa é uma das experiências Que eu Assim O tempo passa A gente fica tão corrido Que a gente esquece De compartilhar Mas eu queria te dizer Que Deus conhece O desejo do teu coração Ele sabe Que você precisa Uma simples comida Um simples alimento Que você às vezes A gente ser humano A gente às vezes Quer reclamar Memória de celular Mas quando a gente Aprende a confiar E depender de Deus Ele nos surpreende Então o descanso do teu coração Continua dependendo dele Porque ele vai te surpreender Se você gostou Eu volto E eu vou até escrever Algumas dessas Dessas nossas histórias Ontem faltou água Ficamos sem água Porque o Isaílio Já chegou à noite E eu fiquei em casa Sem nenhum dinheiro Para comprar a garrafa Para pedir o garrafão Então Ontem fomos dormir O bolo chegou Fomos buscar o bolo E comemos o bolo Com a última garrafa d'água Mas a água já chegou Glória a Deus Já temos água Eu comentei lá no Instagram Fiz um texto Em momento algum Eu reclamo Em momento algum Eu me desespero Como eu sempre falo para você Nós precisamos confiar E descansar Porque Deus Ele tem cuidado De nós Então descansa teu coração Que não importa Qual seja A situação Que nós estejamos Vivendo hoje Deus Ele nos garante Que ele Não nos desampara Ele suprirá As nossas necessidades Tudo que nós precisamos É confiar Vai machucar Tua boca Com minha mão Ele suprirá As nossas necessidades Então descansa aí Confia Continua confiando No Senhor Que ele é o mesmo Ontem Hoje E será Eternamente O mesmo Deus Aquele que cuida Dos seus filhos Amados Esse foi o nosso vlog de hoje Espero que você tenha gostado Se você tem algum testemunho Compartilha aqui embaixo Com a gente A fortalecer a nossa fé Ainda mais Vamos lá Continuar Químicos e fortes Porque o Senhor Ele é fiel Ele é fiel Até o nosso próximo vlog Tchau Deus te abençoe Abençoe tua casa Dá tchau Rubem Tá querendo dormir Tchau Tchau